Esse é o Revival, Revival, nossa senhora, o Kadico, meu Deus, olha o que ele foi desenterrar aqui, ó, tá tocando tudo aqui, peraí, é, voltamos aqui direto do canal DJ, arrebentando aqui o DJ Kadico, e o fundo musical é a música dele, que ele produziu, quando você produziu essa música aí, é o... Cara, eu não lembro mais, acho que tem que ver o ano do disco aqui, tem aqui, vamos ver a capa aqui, ó, vamos dar uma passada aqui, ó, esse disco aqui, ó, foi no estúdio do Cuca, 91, 91, eu tava no overnight nessa época, dá uma olhadinha aqui, ó, corta aqui pra nós, Idão, vou mostrar o Kadico aqui, ó, olha o Kadico nessa foto aqui, ó, olha lá, eu, Cuca, é, eu vou tirar o plástico aqui pra tirar, vou tirar aqui o plástico, ó, presta atenção nisso aqui, gente, ó, Olha que bacana, ó, quem tá aqui, ó, é, primeiro é o, embaixo, de óculos ali, é o DJ1, depois o Silvinho, depois o Betonini, o Cuca, em cima eu, de boné, de escuro ali, o MC Jack, Não, o Silvinho tá lá em cima, embaixo, é o, é o irmão dele, o, e o último é o Mister, Mister, tem os nomes aqui, ó, em pé, DJ Mister, Silvinho, O Cezinha, atrás do, isso, aqui, ó, Mister Silvinho, Jack, Kadico, agachado, um César, Betonini e Cuca, agora sim, agora tá pra ouvir o Cucca, que legal, hein, essa música é produção sua mesmo, Kadico, ó, foi, foi um projeto que o, que o Carlinhos da Cascatas, é, chamou a gente pra fazer lá no estúdio do Cuca, com assistência do Morsa, onde anda o Morsa, sumiu, né, baita técnico do estúdio. Tá apertado ou não? Tá apertado, né, o Morsa tá apertado. Tá, o Léo Baile, vamos atender aqui, peraí, vamos atender, vamos falar com eles aqui, ó, deixa eu plugar aqui. Alô? Aqui, ó, vamos colocar aqui, que ele já fala com a gente aqui, peraí. Alô? Peraí. Tecnologia dos Jetsons, vamos lá. Ponta de estoque na tecnologia. Alô? Alô? Quem tá falando aí? Opa, aqui é o Léo Baile, quem tá falando. Léo Baile, o cara que furou hoje, Kadico. É, não veio. Furou o pneu, mano. Ficou assim do jogo. Furou o pneu. Fala, Andrade, quanto é que tá o jogo aí? Furou o pneu, não sei, cara, não tô assistindo, não tô assistindo, hã? Quanto é o jogo, Léo Baile? Ele disse que não sabe. Acho que tava 2x0, eu acho. 2x0. Já tá 3x0 pro Brasil. Pode, ó, liga lá na televisão, fica só vendo e ouvindo aqui, porque hoje tá arrebentando esse negócio aqui. DJ Kadico, ao vivasso aqui no programa Revival Contando História, é contando história com música, viu, Léo Baile? Porque o cara tocou as músicas aqui, hein? Primeiramente, primeiramente, eu queria pedir desculpa pro Kadico aí, por ele não tá presente aí, pro pessoal que tá aí assistindo aí. Não faltarão oportunidades, se Deus quiser. Sim, sim. Grande abraço pro Kadico aí, me arrebentando aí, se conseguir assistir uma parte aqui. Caiu a linha. Caiu já? Caiu. Acabou o crédito, miau. Ele tem que ligar no telefone de Ruin Live que já tá funcionando. Alô? Voltou, voltou, voltou. Trocamos aqui, alô? Oi. Talvez você me ouviu aí, não, final? Agora eu troquei o telefone, você tá falando de qual telefone? Tô falando do telefone da firma. Ah, que legal. Tô trabalhando, filho. Espelhou para esse telefone. Ah, tá certo. Eu tava ligando daqueles. Que legal. Beleza. Agora eu tô ouvindo bem agora. Tá ouvindo bem, né? Bacana. Tô ouvindo bem. Continua aí, Léo Baile. Conta aí. Oi, Linha. Como é que você tá se virando aí? Como é que você tá se virando aí? Você tá conseguindo falar o âmbito do telefone, meu? Não, não tô. Não tô. Telefone do Revival eu anotei aqui na minha colinha. 973196040. Você pode participar aqui, fazer como o Léo Baile está fazendo, ligar, fazer uma pergunta pro DJ Kadico, contar uma história do Kadico também. Pode entregar o Kadico aqui, ó. Tá tudo autorizado o negócio aqui, ó. É, não fiz nada. Vai decorar o número, senão pode contar o que quiser. Ah, esse Kadico deve ter escorregado alguma coisa. Não, não. Oi? Não vai, não vai decorar o número, senão eu não vou ter função aí, hein, meu? Não, fala aí o nome do Revival, vai aí, Léo Baile. Opa, e aí, meu? Estava gostando, eu tava falando no final, não sei se vocês ouviram que eu tava ouvindo o final do set do Kadico, maravilhoso aqui. Parabéns, viu, Kadico? Legal, obrigado. Quer lembrar aqui a Overnight, pô, que coisa linda, né, cara? Então, venha nos prestigiar dia 19, lá na Overnight Moca, Juvenal Parada 35, espero você lá, certo? Maravilha, vamos com uma galera lá. Isso aí. Vamos invadir novamente. Ô, Kadico, essa peça que você faz na Overnight? Ô, peraí, ô, Léo, quer falar mais alguma coisa aqui? Vamos mandar vir aqui, quer fazer uma pergunta? Lógico que pode. Posso fazer uma pergunta, não? Não pode? Não pode direito. Se deve, manda aí. Ah, o Kadico, junto com o Guedes, o Adão, o Mark Vadinha, a gente e outros aí, eles são grandes nomes aí, tem uma grande bagagem musical, né? Eu queria perguntar pra ele o que ele acha, ele acha que a tecnologia tá deixando aí a galera aí, os DJs hoje, os DJs atuais, meio preguiçoso aí. Tá emburrecendo, né, a galera? É. Tá emburrecendo, infelizmente, tá emburrecendo, a tecnologia é legal, entendeu? Alguém assistiu aquele filme WALL-E? Que foi produzido pela Apple. Já assisti, do... Então, não tem aquela parte que os caras, eles começam a não andar mais, que tudo é carrinho, que... Ah, sim. Aí o dia que o cara dá o primeiro passo, ele se assusta, entendeu? Então daqui a pouco vai ficar assim, você aperta o botão aqui, o sync, ele vai se encar com a outra e a festa vai ser meio que... Assim, eu tenho medo que isso aconteça. Vamos fazer de tudo pra que... É, vamos fazer de tudo pra que isso não aconteça, que cada vez... Eu não tô dizendo que todo mundo é obrigado a tocar com vinil, todo mundo é obrigado a fazer isso, aquilo. Até teve uma controvérsia muito grande aí na rádio das meninas, na verdade, foi uma história que o Vadão me contou, eu acendi o pavio e joguei a bomba pro Hunt e... É, aquilo se tornou um negócio internacional, né? Eu me sinto extremamente culpado, mas... Ficou batizado como os... como chama lá os... Matusalém. É, mas como a minha esposa... É, o DJ Matusalém. A minha esposa Magali, ela que deve estar nos assistindo, ela falou uma palavra muito sabe, que a palavra é como um tiro. Depois que saiu, velho, já era. Já era. Não tem volta. É. Depois que eu te falei, olha, você... Já era. Então, elas falaram, tiveram que assumir. Então, não é isso. Eu não sou contra a tecnologia. Eu, muito pelo contrário, eu sempre, pra quem me conhece a fundo, eu sempre, eu fui um dos primeiros caras a editar vídeo, a trabalhar com vídeo. Eu, o Iraí, a primeira vez que eu vi um software de mixagem com um simulador de vinil, que foi o Tractor. O Tractor, foi antes do vídeo? Não, 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 teve o antes que o Guedes usava, que era o... não era o virtual, tinha outro nome. Final Scratch. Final Scratch, perdão. É isso. Opa! Final Scratch. Correto, Final Scratch. Tô ouvindo. Assim que eu vi aquilo, eu falei, eu quero, entendeu? E passei a usar com controladora, com a controladorzinha da Beringer. Final Scratch. Tá? Isso eu nunca vi ainda. Então, depois veio o Tractor, o Virtual DJ, usei todos. Então, eu não me nego, em hipótese alguma, a usar a tecnologia. Eu adoro, quem sabe, me conhece, eu adoro, amo de paixão, a minha controladora. Eu tenho uma controladora da Pioneer, entendeu? Eu fui um dos primeiros da galerinha aí a comprar. Eu, o Domênico e mais um pessoal aí. É muito prático você chegar numa festa e falar, me dá uma tomada e uma entrada RC. Acabou, você sai tocando, você faz a festa. Sim, é verdade. Mas a gente não pode esquecer as raízes, da onde veio tudo aquilo, não desmerecer, entendeu? O lance do vinil e tal. O cara tem que aprender, ele tem que saber, entendeu? É como um livro, ele tem que ler as primeiras páginas, senão ele não vai saber o final da história. Ele não vai assimilar. Tem que te dar um pouco, né? Que assimila tudo. O Guedes era assim também. Ele viu um negócio lá. A primeira vez que eu vi o Cerato foi com o Guedes, depois com o Barney. Aí o Iraí ainda estava relutando. Eu falei, não, eu vou usar o Final Scratch, não sei o que e tal. Aí eu olhei aquilo e falei, cara, isso daí trabalha com vídeo. Aí, tal, ele, então, aí ele já, um pouco depois, ele estava na Bug na época, um pouco depois ele inaugurou a casa dele, a The History. Fui trabalhar lá, creio que contribui com vários vídeos. Eu, o filho dele, nós editávamos muita coisa. Então tem muito vídeo que toca aí, que a moçada toca, que foi eu que fiz. Eu não estou nem aí, entendeu? Eu fico orgulhoso disso, de repente chegar numa festa, eu coloco o tagzinho lá, né? Os caracteres. Pô, bicho, está aí. Está lá acreditado, cadíaco, tal. É para usar, entendeu? Mas tem que saber, tem que, o cara tem que dar o crédito. Dá e a César o que é de César, já dizia o velho ditado, entendeu? Não desmerecer ninguém. E, em contrapartida, eu respeito demais a galera. Se vier um garoto aqui de 16 anos que manja pra caralho, bicho, jamais eu vou subsistimar um moleque. A nova geração vem comendo, assim. Não dá. O que nós vamos falar do Espinosa lá? Exatamente. Então... Do outro menino lá, o... Não, tem o outro também que arrebenta no... Bicho, tem várias pessoas que tocam milhões de vezes melhor do que eu, que Guedes tocava, que vadão e tal. A molecada está aí. E a molecada nos respeita. Isso que é legal. Ele tem que ter o respeito mútuo. Isso tem que ser recípro. O velho tem que respeitar o novo e o novo respeitar o velho. Exatamente. É isso aí. Bora. Bora, bora, bora. E aí? Maravilha. Opa. Ô, Léo, o que que tá acontecendo com a sua ligação aí? É de besouro. Opa. Não pode dar essas falhas não, pô. Senão, como é que não vamos chegar no pé da 97? Tô aqui ouvindo, Ilinha. Respondido? Respondido, tô aqui ouvindo legal, é isso aí. Sou fã do Cadico aí, viu Cadico? Obrigado. Tô muito triste de não poder estar aí participando com vocês aí, mas tô aqui prestigiando aqui. E tá muito legal o programa. Fala pro nosso amigo marcar a próxima com o disco. Já marquei aqui. Ah, vou trazer vinil. Já desenhamos aqui. Vai ser lindo. Já tá desenhado aqui o Revive. Ó, já vou prometer pra galera que tá aí que é fã do Cadico. Nós vamos fazer uma gravação na casa do Cadico, com todos os discos dele. Nós vamos montar a camereta, vamos fazer a... Ó, vai ser uma festa bacana. E aí... E churras, né? Churras, churras. Churras do lado ali. Patrocinado, vamos patrocinar o churras. Lógico. Só não pode colocar a mão com gordura no crossfader e não toca disco. Nem nos discos. Você aqui também ou não? Não. Eu não deixo não. Eu que eu digo quem me conhece, porque eu tenho alguns hábitos. Eu sempre trabalhei com um paninho do lado, entendeu? Um paninho úmido pra molhar antes de pegar no disco. Detesto disco engordurado. Você pega disco meu de 30 anos atrás e ele tá limpinho. Vixe, nem mofo não tem. Olha aí. Tá porque eu viro a capa ao contrário. Eu acho melhor a gente não ir fazer, porque eu vou ficar com vontade de pegar o disco. Eu não faço isso, eu não pego o disco. Vixe, cachorro não tem gaveta. É pra todo mundo usar e usar e usufruir. Que bacana. Já tô curioso o Cadico tocando nos discos. Ó, se o cara tocou essas músicas aqui, já emocionou no arquivo aqui no sistema digital, imagina ele tocando no analógico. Ah, vai ser show. Bora. Que legal. E é legal porque os discos tem as marquinhas, os breaks, alguns discos tem o BPM, tem entrada. Eu fazia isso. Eu já era meio... Você já colocava o BPM? Eu já era meio... Já colocava. Pra ajudar. Lógico. Por que não? Qual o problema? Não, não. É que não é muito comum, né? Não estou te questionando, mas eu digo, naquela época, era legal. Você tem que usar da... Entendi. Não que eu não sabia que de repente o The Passion Mode vira com o Pump Up The Jam, ou com o Noil, e todo mundo sabe aquela coisa. Mas às vezes, hoje em dia, você vai numa balada, tem três, quatro DJs que tocam. Naquele dia não. Você era o primeiro a entrar e o último a sair. Então, chegava três horas da manhã, velho, você estava arrebentado. Eu tocava no HS com muito orgulho, uma casa gay, uma das melhores casas que eu toquei na minha vida, ali na Marquês de Itu. Paulinho Sching, era meu parceiro de cabine, mas às vezes um, ele não estava bem, ou às vezes até eu também não estava legal. Ah, vai embora, eu seguro aí. E lá era o seguinte, velho, de domingo ia até às dez da manhã. Nossa senhora. Era o Hell's Club. Quando nós estávamos em dois, seis e meia, eu saía, eu ia tomar café na padaria do lado e voltava. E aquele choque do noite com o dia. Nossa, bicho. Loucuras, loucuras. Agora, o Kadico, ele conta uma história dessa, ele é a exceção da regra. Como é que os caras, os estudiosos, os médicos, os grandes filósofos aí dizem o seguinte, que a noite acaba com a pessoa. Desde quando eu vi o Kadico, ele me contou a idade dele, eu falei, essa é a exceção de uma regra. Ou não, porque a música, o importante da gente é ser feliz. Se a música te faz bem, ela não te envelhece. Tem um médico, eu conheci um médico, ele me falou o seguinte, desde que você tenha os hábitos corretos, ou seja, eu durmo, vou dormir seis horas da manhã, aí durmo até as quatro da tarde, mas eu durmo bem, entendeu? Não uso drogas, entendeu? Não bebo em excesso, bebo socialmente. Então, isso que é importante, tem uma vida saudável, feliz, uma família maravilhosa, quer mais o quê? Então, se você tiver esses hábitos constantes, entendeu? Agora, que você tem que ter a horinha certinha pra dormir, horinha pra acordar, ser robozinho, desculpa, é mentira, é mentira, desculpa. Olha só, é uma pessoa que tá 40 anos na noite. O importante é ser feliz. Não tem cabelo branco ou você faz sua tintinha? Nada. Olha aí. Nada. Só aqui, hein? Tem assim, tem uns... Olha só. Um pandazinho aqui. Se incomoda em falar a idade? Não, 52, vou fazer 53 agora em fevereiro. Eu e o Vadão fazemos no mesmo dia, 15 de fevereiro. É que o Vadão, ele raspou, né? Pra não gostar do cabelo branco. E ele é um ano mais velho do que eu. Ele nasceu em 63 e eu nasci em 64. E você, olha só, vendo assim, você já tem neto, né? Tem um neto. Todos os DJs. Faz aniversário hoje. Hoje? Hoje. Obrigado, hein? Um abraço. Parabéns, qual é o nome dele? Pietro. Pietro, que vô que você tem, hein? Que vô show, hein? DJ também não? Ainda não. Quer ser DJ, hein? Quer ser DJ. Já pega o disco, já, você DJ. Show. Tô aqui, hein, Linha? É. Vai falando. Eu tô aqui, já vou pegando o voo aqui. Eu tava enrolado até agora. Agora que eu desenrolei um pouquinho. Tem o Kaique, o mais velho, que é DJ já há mais de 15 anos. Tocou no Cabral 10 anos. Depois foi pro Vila Count, ou pro Country Beer, perdão. O Cadiquinho, que é o terceiro. E o nome dele é Cadico mesmo. É Cadico mesmo. Ele tocou no Vila Count por um bom tempo. Tem a menina do meio, a Thaís, que sabe virar também. Sabe tocar. Ela tá até pensando em ver essa onda toda. Ela falou, porra, eu que sei tocar legal, bicho. Não tô falando nada, porra. Porque eu vou tocar também. Eu falei, vai, seja feliz. Tem esses três primeiros e depois tem mais duas meninas. A Vitória e a Annelise. Cinco filhos. Cinco filhos. De um único casamento. Com nota fiscal, né? Esse único casamento? Não, de dois casamentos. Dois casamentos. Ok. Bacana. Bem legal. Show de bola. Fala aí, Léo. Senão não deixa o Léo falar. Bela história. Eu tô ouvindo aqui o Cadico falar, que é legal. Eles estão bem conservados mesmo, né? O Vadão, o Cadico, o Badinha. Os caras tudo com 60 anos aí. Caramba, meu. Pois é. E ó, vivendo da noite. O Badinha tá conservadão também, o Vadão. Vivendo da noite, gente. O Carmo. O Carmo também. O Carmo. O Carmo é até um pouquinho mais velho do que a gente, tá? Conservadaço. Então, ou seja... O Iraí também. O Iraí também. O Iraí, eu falei, você tava dando um caldo aí, você viu? O Iraí falou na festa da topo, né? Tem um tempo que ele tava meio bravinho, eu falei, você tá dando um caldo ainda? Não, e o pior é que eu vou contar aqui, que chegou uma tiazinha, com tudo respeito, uma senhorinha, falou assim, eu já fui sua namorada. Aí. Lá na festa. Lá na festa. Tá vendo? Ele não lembrava. Ele não lembrava. Caramba. Tá vendo? Mas é muito, meu amigo. Tenho um grande carinho, grande estima por ele. Já me ajudou muito em momentos difíceis. Eu acredito que contribui muito também durante essa trajetória maravilhosa que ele tem. Quero mandar um abraço pra ele. E assim... Que legal. A família Krufli. Você acabou transformando uma família, né? A família Krufli. Eu estou nada mais, nada menos com a família Krufli há 32 anos. Ô, Cadico. 32 anos. Primeiro o William, Ricardo, Carmo, Zez, Ludinha e todo o pessoal que me acompanha. Que legal. Sempre trabalhando com eles, ao lado deles. Diga. Lá na Over, era tudo só flores ou teve dor de cabeça lá também? Não. Alguma coisa que aconteceu que estressou bastante? Olha, nem tudo são flores. Mas eu não lembro de nada muito grave que tenha acontecido. A minha saída de lá... Eu estava na Zoom, tocando com o Rubinho na época. Depois da Sunset. Toquei na New Covery também, em Terus. Uma porrada de casa. Twists e tal. Aí eu fui convidado pelo Carmo. Ele falou, bom, já que você não veio naquela época, né? O Rubadinha não estava vindo com tanta frequência. Está o Andy entrando aí na cena. Ele estava começando. Ele falou, você não quer vir me tocar aqui? Aí eu falei, vou. Aí eu peguei e fui para a Over. Ele foi fazer o sábado e a matinê. Na Over Night. Que legal. Aí depois... Antes de você completar, assim, só para seguir o raciocínio. DJ do Over Night ganhava bem? Não. Não? Não. Então segue. Eu não vou nem falar muito disso, então. Não, não era só do Over Night. Naquela época ninguém ganhava bem. Não ganhava dinheiro. Vou até falar em valores, mas seria o equivalente ao cara ganhar... Tanto na Toko, na Over Night, que eram casas de grande nome, ganhar assim 250, 300 reais para tocar na noite. Não, muito pouco, gente. Ajuda a nós aí. Não, não, não. Naquela época. Naquela época, eu sei. Mas a cena era diferente, entendeu? E engraçado que naquela época existiam menos DJs. Bons, né? Que seguravam o ano. Mas era uma cultura que DJ não era profissão, era bico. Fora aquilo, o cara tinha que fazer outra coisa. Fora... É a profissão de vagabora. Fora Over Night, eu trabalhava... É. Fora Over Night, eu trabalhava na manchete. A pior coisa... É uma historinha rápida. Super rápida. A pior coisa, no almoço de domingo, eu estava lá. Aí chegava a minha avó, a minha tia. Oi, tudo bem? Como é que você está? Tudo jóia? Eu falava, estou bem. Legal. E as coisas como é que estão? Ah, legal. Estou trabalhando na Toco. Trabalho de quinta, sexta, sábado e domingo no HS. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Das oito até as oito da manhã. Ah, fora isso, você trabalha onde? Tá vendo? Como se isso não fosse trabalho. É. O pior... Era bem criminalizado o negócio, né? O pior era conhecer a menina e a menina te levava para conhecer a família. Aí quando eu trabalhei... O pai perguntava. É, você faz o quê? E aí? O que é isso? É esquijoque? Você anda de cavalo? O que é? Outra coisa. Mas era bem... Complicadíssimo. Aí quando eu comecei a trabalhar na Jovem Pan... Isso antes... Ah, você está na Jovem Pan. Que horas que é o teu programa? Quer dizer, não é porque você tem uma ligação com a Globo, alguma coisa? Aí você já acha que você é o William Bonner. Isso, boa noite. Né? Já acha que você tem que ser o top da empresa. Gente, não é assim. Não é assim. Quer dizer que se eu conseguir um emprego... É a imaginação das pessoas, né? Não, não. Olha, eu vou para os Estados Unidos. Eu já vou ser o Donald Trump. Já, entendeu? O cara tem que... Ele quer ver você lá. Infelizmente a sociedade é maldosa e preconceituosa nisso. Para você trabalhar no lugar, você tem que estar no topo ou você não é merda nenhuma. Mais ou menos por aí. E isso acaba contaminando a pessoa, né? Porque aí a pessoa fica com aquele desejo de querer ser o que ela não... Mas digo aqui, independente do que nós ganhávamos na Toko, na Overnight, na Twist, na contramão, era em base a isso daí, nós éramos muito felizes. Muito. Senão não estaríamos lá. E tocavam muito. Mas tocavam demais, hein? Eu tenho uma época na Toko, mesmo com o Mark, que o meu salário era o salário mais alto da Toko. Mas eu era o que mais trabalhava também. Eu era o que tocava quinta, sexta, sábado e tocava na boatinha. E eu brigava pelo meu, então eu acabava ganhando uma grana o Denner, que era o... Mas já era melhor ainda. Já era um pouco mais. Com a entrada do Mark, você deu uma valorizada no mercado ou não? Deu. Deu. Muito. O Mark é responsável pela valorizada. Eu sou muito sincero, mas ele sabe disso na época que ele entrou. Eu não gostava daquele tipo de som dele. Não gostava, não me agradava. Não era a minha praia. Mas depois eu fui começar a entender que aquilo era uma mudança de hábito. Hoje em dia a gente tem o funk, gente. Que é coisa pior do que isso. Pois é. Meu Deus. Tomara eu viesse o drum bass de novo agora. Então, era um direito que eu tinha. O drum bass, o jungle, não era a minha praia. Eu gostava do flash house e tal e acabei indo pra outras casas. Mas, enfim, tudo faz parte de uma história. Mudanças ocorrem e a gente tem que acompanhar a fila porque a fila anda. Imagina... Velha história. Exatamente. Velha história aí, Caguinho. Diz aí, Léo Baer. Legal, cara. Maravilha. Velha história. Mas nem por isso deixei de ser... Somos grandes amigos, eu e o Mark, desde aquela época. Ele tava aí, ele tava no seu Facebook. A galera tava no Facebook. Sim, eu adoro o cara. Até eu brincava com ele, porque ele tocava aquele... Bicho, aquele jungle que era barulheiro. Eu falava... Ô, velhinho, toca uma música aí pra mim. Ele... Qual? Eu falava... Qualquer uma. Eu falava barato dele. Eu era maldoso, entendeu? Entendi. Mas, imagina, aquilo foi uma grande evolução pra todo mundo. Aquilo fez um bem danado pra cena, que o DJ passou a ser reconhecido mundialmente. Ele levou a cena... O Cuca foi um doce também que levou a nossa cena, o DJ, pra fora. E o Mark foi o grande protagonista dessa... A história do que o Vadão contou na semana passada, do ele levar o William lá na saúde, aquilo é maravilhoso. E o pessoal de bico de pato, né? De toca na cabeça. Eu fui na saúde uma vez só. Já... Já parou. Já parou. Na hora que você viu a noivinha passando, você falou, opa, vim na igreja errada. Ah, na... É igual quando eu fui no... Aquela que o Mauro Borges tocava ali na... Nation. Tinha Nation e tinha a Louca, para a Nation, Louca... A primeira de todas. Não era a Nation, era o... Massivo. Massivo. Entrei no Massivo, já passaram a mão na minha bunda, já pegaram ali. Aí eu falei, ó... Ih, caramba. Aí eu voltei uma outra vez e levei o William também. Ele foi comigo, né? Aí uma doida lá agarrou o William também, né? Naquela época era muito engraçado. Era o inferninho, né? Era o inferninho da época. O inferninho. Que legal. O Léo Baird, quer fazer uma pergunta? Loucura. Não deixa ele falar, pô. Fala, Léo Baird. Não, tranquilo. Tranquilo. Eu queria mandar só um abraço para o Caguico aí. Obrigado mesmo. Desculpa não estar aí. Outro. Para você. Valeu, valeu mesmo. Eu quero só para liberar a linha aí, que o pessoal... Não sei se o pessoal está querendo ligar aí. Mas mandar um abração. Vamos marcar. Eu estou ansioso para marcar esse esquema aí do Chou. Vamos fazer uma gravação aí com o disco. Eu quero ver o... Relembrar o Caguico tocando na over com as bolachonas aí, meu. Se Deus quiser. Vai ser demais. Nós vamos vê-lo no dia... Na festa agora, do dia 19. Fiquem ligados no Facebook agora. O Overnight Moca Oficial e Overnight Moca. São duas páginas do Facebook. Uma é uma fanpage, a outra é uma comunidade. Que nós estaremos fazendo alguns sorteios. Opa, gosto. De ingressos e camisetas para a galera. Que legal. Show. Então, fiquem ligados aí no Facebook durante a semana. Que vai ter uma parada bem legal. Os ingressos já estão quase todos vendidos. Faltam muito pouco. Então, a galera que está no chat aí está ouvindo. Fique esperto. Porque quando o Vadão teve aí, o pessoal aqui é na camisa dele. É da over. Essa camiseta da venda lá. Vai ter sorteio aí. Vai ter sorteio. E vocês também, na hora que vendem o ingresso. Eu já vi lá com o Chicho. Manda um abraço para o Chicho. Que está também conectado. O Chicho está lá. Firme e forte. Todos os dias lá na Juvenal Parada. Posso jogar o veneno? O Chicho é o famoso MC Batoré. É? É. É a semelhança. É igualzinho. Estou brincando. Me ajuda muito. É parceiro. Entendeu? Eu falo isso para as pessoas. Eu brinco com quem eu gosto. Porque quem eu não gosto, simplesmente eu ignoro. A gente acaba não brincando. Se um dia tirar sarro de você e tal. Eu também faço isso. Não leve a mão. É porque eu gosto da pessoa. Entendeu? Eu sou assim. Quando eu gosto, eu tiro barato mesmo. Minha natureza é assim. Eu puxei do meu pai já. Olha, pode tirar barato da gente à vontade. É isso daí. Fica tranquilo. Sem dúvida. Ô, Léo. Vamos fazer o seguinte. Vou dar o endereço de borracheira. Depois você arruma esse seu pneu. Que se furou o pneu do Léo hoje. Tá bom? Eu vou tirar a roupa da minha mão. Tá cheio de graxa. Tá bom então, Léo Baile. Semana que vem você está aqui de volta, hein? Não falta não, Léo Baile. Vamos decorar o número do telefone aí, hein? Olha o telefone aqui, ó. Fala aí o número do telefone para quem quiser ligar. Então, agora eu vou desligar aí. O pessoal já liga. Em seguida faz comida para o Cadico aí. 973196040. Ligue e participe. Valeu, Léo Baile. Valeu, obrigado. Valeu, Elinha. Um abraço, viu? Um beijo, viu, galera. Valeu, galera. Um abraço. Até mais. Um abraço, valeu. Até mais. Ai, Cadico. Dá vontade de ficar aqui até contando história, viu? Tem muita história. Preciso escrever um livro rapidinho. Você já pensou em escrever um livro? Já, já. Faltou tempo para separar o material. Mas não apareceu ninguém para outro, sondando. Vamos escrever um livro? Gostaria de escrever um livro e ir contando verdadeiras histórias. Porque tem muito livro aí que conta umas mentiras aí. Olha, eu vou dar essa ideia para alguém aí, viu? Vou dar a ideia. Imagina ouvir essas histórias. É. E tem que ser antes de morrer, gente. Para com esse negócio de escrever livro depois que morre. Não dá não, vai. Você sabe que a criação daquele DJ History, aquilo nasceu dentro da minha sala, lá no Cabral, que eu e o Hunter estávamos editando alguns vídeos. Ele falou, pô, e se a gente fizesse uma história dos DJs e tal? Aí ele comprou câmera e tal e saiu fazendo. Que é muito legal. É muito legal. Tem o Guedes. Só que, bicho, criou um negócio estranho. Porque todo mundo que participava de lá, eu estava morrendo. Velho. Gregão morreu. Ô, louco. Guedes morreu. Ele ia fazer com o Lula, o próximo. O Dom Lula. Ele ia fazer com o Lula. Ia fazer com o Dom Lula. Nossa Senhora. Só que eu gravei o Mr. Senhora e não coloquei no ar. Falei, não, não quero te mandar. Chega, chega. Não, não. Vamos ver. Tem mais gente ligando aqui, ó. Por falar em foto, deixa eu só... O Fábio, o Fábio César, mandou a foto que a gente falou do grego e do greguinho. É isso? Então. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele mandou via WhatsApp. Tá vendo como a galera aqui do programa Revive é conectada? Ele mandou aqui, ó. Essa foto em preto e branco. Vou abrir ela aqui. Vamos virar aqui, aí. Nós éramos um. Deixa eu só achar. Ele era fortinho também. Olha isso. Ele era até um pouco... Na época que nós estávamos juntos, ele era até um pouquinho mais gordo. Entendeu? O Mens aqui do lado esquerdo. E quem é o grego? O grego é de camisa branca. E o greguinho é de camisa escura. O greguinho se foi e o gregão tá aí, que é o Mens. Que legal. Fala, Mens. Aê, Mens. Também tem uma galera de... Olha, tem uma legião de fãs desse cara que é sensacional. Vamos atender quem tá na linha aqui rapidinho. que tá falando dezenove. Alô? Oi. Oi, quem fala? O Robson de Campinas. Quem? Robson de Campinas. Robson de Campinas. Oi, gente. Tudo bom? Tudo bem, Robson? Tá aí. Conectado, assistindo a gente. Eu não fiz. Opa. Já fiz muitas festas em Campinas. Conhece bem. Só que eu não conheço o trabalho de Campinas, não, amigo. Conheço o trabalho de troco, de overnight. Opa. Legal. É. E a gente tem acompanhado agora recentemente aí nas festas da energia, né? Isso. Isso. Onde consegue fazer uma métrica do melhor que nós temos hoje em relação a DJs aí. E antes de mais nada, quero dar parabéns ao programa, à organização aí, a todos vocês. E falar que a gente tem uma admiração especial aí por toda a sua geração, ok? Muito obrigado. Obrigado pelo prestígio. Você tocou num assunto aí agora há pouco aí, que traz lembranças pra gente, né? Você falou aí da polêmica que você acendeu esse copinho do Maturzalem. E realmente a origem do Guedes, entendeu? Acompanhava ele também desde a contramão. Deu uma falhada aqui. Do Guedes. Do Guedes. Do Guedes? Acompanhava o Guedes desde a contramão ali no papapé, né? Aham. Entendeu? E tive o privilégio de conhecer ele também no primeiro navio da energia. Conheci não. Já conheci o trabalho dele. A Island Escape foi o primeiro navio. Um Island Escape. Foi o Chico. Em 2007. Nós estávamos lá. Entendeu? E... Então, assim, pessoas como ele, o legado que ele deixou, tem de ser realmente relembrado do dia a dia, entendeu? Não pode ter esquecimento, como você mesmo falou que tem as controladoras, tal, que facilita a vida, né? Mas não pode ter raiz, cara. E é esse o trabalho que vocês fazem. Tem que dar gosto de a gente viajar 200 quilômetros, 300 quilômetros para acompanhar o tempo de festa e dar as oportunidades que a gente tem. Porque, além de tudo, a gente vai atrás de algo que a gente gosta, tem pessoas bacanas, né? E lembra de uma época que a gente sabe que não vai voltar mais, né? Porque hoje, então, é totalmente diferente do que a gente viveu desde os 80, 90 e até o mais do ano 2000. Que legal, hein? Olha que bacana, meu. É isso daí. Caravana de Campinas aí. Que legal. Hoje, eu morava aí, né? E mudei pra cá há 14, 15 anos, entendeu? Mas, da mesma forma que... No trabalho de vocês, como a gente falou assim, quando a gente fala agora que não pode esquecer a saída, eu também não posso esquecer a saída. E é uma época saudável, uma época que a nossa preocupação era ir à festa, voltar em segunda-feira, não tive esse problema sem meu carro lá fora, porque não tinha carro. A nossa preocupação era o horário que o ônibus ia passar, se o ônibus voltava até, as festas não tinham tantos problemas como tem hoje em relação à violência. É verdade, é verdade. Isso estragou, isso deixou a noite muito chata. Esse lance da violência deixou a gente muito à mercê de... Te obriga a pensar, né? A falar assim, vou lá, mas eu vou me expor a quê? Vou me expor a passar naquela avenida, parar naquele semáforo, deixar o carro para ter de casa cuidar. Então, muitas vezes, você se priva, né? E deixa de contínuos, de estar com os amigos, até com os familiares também, né? Eu não conto nesse momento difícil que a gente passa em relação ao desenvolvimento de segurança, né? Mas o que vale também da gente correr tais riscos ou se esforçar para estar presente em certas ocasiões, é a gente poder reviver épocas maravilhosas, né? Que foi originalizada pelo trabalho que vocês conseguem manter vivo até hoje, cara. Isso aí eu tiro o chapéu para vocês. Legal. Muito obrigado mesmo pelas palavras e eu fico super grato aí pelo carinho. E continue nos prestigiando nas festas aí, ou aqui, ou no... Neste mês que vem, já tem festa presente para a gente estar aí novamente junto aí tomando o Information em São Paulo, né? Isso. Então, vamos estar juntos aí de novo. Estarei lá, se Deus quiser. Um abraço, cara. Outro. Que obrigado, viu? Um abraço, um abraço para o pessoal de Campinas aí. Valeu. Obrigado pela participação aqui. Cadicão, vamos tocar mais música aí? Bora. Vamos falar antes de tocar música desse esquema da festa da Overnight do dia 19 de novembro. Essa é a segunda festa que você vai fazer com o nome Overnight no mesmo espaço? A Overnight é o seguinte. A Overnight, ela fechou há vários anos atrás. Depois ela foi reaberta na Vila Olímpia, esclarecendo para quem tem alguma dúvida. Ela reabriu na Vila Olímpia. Está lá, linda, maravilhosa. Só que nós sentimos que algumas pessoas, algumas não, muitas pessoas aqui da nossa região, Zona Leste, Zona Norte, não... Olha, está até levantando a mãozinha. Não se sentem à vontade, de repente, de se deslocar daqui até a Zona Sul. Não por preconceito, nada. Às vezes até esse lance que esse rapaz, eu esqueci o nome dele, que acabou de falar, o lance da violência, é ruim para estacionar o carro. Ou seja, está muito distante da nossa raiz. Eu diria assim, até a mesma coisa você montar o Itaquerão lá em Santos. É outra coisa. É outra pegada. Ou lá em Campinas. Vai ficar estranho. Só porque o lugar é legal. Então, algumas pessoas que eram sócias da Overnight lá na Vila Olímpia saíram. Entre elas o Carmo, que é o dono da marca, do nome. Então, por que não fazermos algumas festas da Overnight aqui? Onde tudo começou. No endereço de origem, que é na Rojo, vai na Parada, 35. E talvez até existe a possibilidade da reabertura da Overnight. Não tem nada concreto. Não estou prometendo nada, não estou dizendo nada. Mas existe um desejo de... Existe um desejo, uma captação de verba aí para fazer esse sonho se realizar. Acho que vai deixar muita gente contente. Hoje em dia, a logística tem que ser outra. Tem que ter estacionamento para todo mundo. Tem que ter... O pessoal gosta de camarote. A garotada da nossa época, que frequentava, que pegava o busão ou o metrô e descia na Bresser, no Belém e tal, e ia a pé. Hoje em dia vai de carro. Então, você tem que ter carro para todo mundo. Certo? Então, é isso daí. Tudo tem que ter um estudo, uma logística para dar certo. E a Zona Leste, essa região do centro para cá, está muito... A Zona Sul merece uma Overnight. Mas a Zona Leste não merece ficar sem a Overnight. Eu digo isso. Ainda mais a Zona Leste, que teve toco contra mão e Overnight. A toco também. Existe um desejo enorme. Só que lá no prédio é impossível. O prédio está muito ruim. O que eu mais recebo... Ah, por que vocês não alugam a toco? Está lá para alugar. Não dá. O prédio está em péssimas condições. Acho que o Vadão já falou isso daqui. O prédio está em péssimas condições. A dona, não vou entrar nesse mérito, mas ela não aceita certas condições que nós precisamos para reinaugurar a toco. E fica assim, fica esse desejo bloqueado, por enquanto, de ser lá. Eu, se eu tivesse grana, eu montaria um prédio lindo. Eu tirava uma foto em 3D do prédio da toco e montaria a toco em outro lugar, com melhor acesso, igualzinha. Colocaria uma pracinha na frente, hein, Gadi? Uma pracinha, uma sorveteria e tudo. Pracinha. E se bobear, deixa a delegacia perto. Se precisar, você já chama a polícia. Também. A delegacia sempre foi nossa amiga. Nunca tivemos problemas que atrapalhasse o andamento da toco. Se precisar chamar, está próxima. Está próxima também. É isso daí. Bons tempos. Agora, essas festas itinerantes, a toco, por exemplo, não pode fazer lá. Vocês acabam fazendo em... No Corinthians. No Corinthians. No Golden House também. E assim, eu fui a uma festa lá de vocês que estava um negócio lotado, um clima super legal. Bem legal. Com um pessoal bacana, assim, é esse o espírito das festas? É isso que vocês procuram? Exatamente. Vocês atingiram ali o que vocês almejam? Sim, exatamente, 100%. É isso que vocês querem? Porque assim, é lógico que dinheiro é bom, todo mundo precisa, isso é um empreendimento, precisa-se ganhar alguma coisa? Sim, nós estamos trabalhando. Vocês não fazem ideia do que a gente trabalha antes da festa acontecer. Eu fico noites e noites editando vídeo, o Adão fazendo os flyers, no outro dia o Carmo fazendo a distribuição dos ingressos, isso eu estou falando do overnight, quando é da toco, o Ricardo também, todo mundo trabalha muito para a festa acontecer. E assim, o que menos a gente fica preocupado é quanto nós vamos ganhar, entendeu? Teve festa que a gente acabou não ganhando nada, mas a festa foi do caralho. E é isso que tem que ser. Muito bom. Cadico, essas... Acabei não falando aqui, o negócio veio aqui, ele sumiu, o cara está ficando louquinho, ele conta as histórias, eu fico meio... É muita coisa. Na maionese aqui, aí vocês agora vocês tocam, cada DJ toca um pouco e vocês conseguem fazer uma festa, agora veia na cabeça, tá vendo? Isso aqui é a enrolação que o Silvio Santos ensinou, você dá a enrolada para voltar à memória. Vocês fazem essa festa sem mídia, né? Sem mídia nenhuma. Não tem propaganda na 97. Às vezes, alguma coisinha na 97 dá toco, sim, da overnight não, mas dá toco, mas muito pouco, entendeu? Não desmerecendo a rádio, que é isso. Não, não, mas assim, isso é um... É porque isso gera um custo alto. Não, mas a tecnologia permite que você consiga ter uma festa com sucesso hoje, sem precisar... Porque antigamente, se você não colocasse uma vinheta numa rádio, sua festa não enchia, né? Exatamente, e é muito gratificante para a gente conseguir lotar uma festa dessa apenas com DJs ou com algumas bandas. No caso, tivemos o W na última agora, né? Até abro aqui, foi a festa que nós ganhamos menos e foi uma festa maravilhosa, mas tivemos um show maravilhoso que foi o show do W. E nós conseguimos lotar essas festas só com a presença dos DJs, as pessoas que nos prestigiam. Eu, o Adão, o Ricardo, o Carmo, dessa vez o Kleber Barri vai participar das duas festas, tá? Porque o Andy, ele estava um bocado já na primeira festa, ele tinha um compromisso, e então ele não podia participar do dia 19, porém, 15 dias depois, e depois ele está na festa onde vem o Alternate, que é dia 3 de dezembro, tem outra festa na antiga Overnight também, na Moca. E o Barri, esse menino... O Barri saiu, saiu dali, foi embora. Saiu, foi embora. Já foi embora. Ele vai tocar nas duas. Nas duas, que legal. Vai tocar aquela barulhinha bacana, toca legal. Toca muito, sou fã do som dele. Ele foi, ele foi, ele frequentou, foi frequentador do Overnight assim como o Andy. Ficava, é, o Andy e o Klebinho, o pluminador, ficavam do meu lado, perguntando que música é essa. Eu lembro disso aí, sabia? Pedindo pra puxar a capa do disco, e o Barri, acho que ele era menor, né? Ficava lá atrás. Ficava atrás vendo eu tocar. Ou seja, olha a responsabilidade desses caras até hoje, né? Já pensou, já pensou se eu maltratasse um deles, se eu fosse um cara grosso, ignorante, assim, antissocial? Hoje em dia eles estariam, falando português, claro, cagando e andando pra mim. Os caras estão estourados na mídia, e eu tô aí ainda, mas acho que um depende do outro. O ser humano... Não, tá bem com a danada, né? Bem legal. Deus dá o dom da palavra pra nos diferenciar dos animais. A partir do momento que a gente não fala mais, aí voltamos a ser animais. A gente vai se igualar. Legal. Vamos tocar mais um setzinho aqui, DJ Kadico. Aqui é o Vivaço no programa Revival, tem mensagem pra caramba aqui, ó. Eu fico, ó, pessoal sucesso, pessoal agradecendo aqui, outro falando de festa, querendo falar da festa aqui, o pessoal querendo pegar uma rabeira na bagaça aqui, vamos dar um toque de uma festa, vai? E quem quiser me chamar pra tocar em alguma festa também, pode chamar a gente. É só entrar no Face lá e mandar um inbox que a gente vai começando. O Kadico trabalha com a música desde sempre até agora, até hoje? Sempre, nunca parei. Fazendo festas... Festas, edições de vídeo também. Todas essas aberturas que tem com a voz do Hunt ou com a voz do Meio, prepare-se a partir de agora. Eu, modesto a parte, eu que edito 99% das aberturas. Você acaba produzindo as chamadas. O Hunt foi um parceiraço, me ajudou muito, graças, digamos que graças a ele e algumas outras pessoas, eu estou aqui, porque eu tinha parado de tocar, quando inaugurou o Cabral, eu parei de tocar. Ele me deu, acho que eu tava com algum parafuso a menos, eu parei de tocar, e o cara falou, você tá louco, você vai parar de tocar o que cedo, você vai tocar de novo. Eu não sabia mexer em computador, o Hunt que me ensinou a mexer em computador. Que legal isso aí. E o Hunt, além de locutor, ele é um baita DJ. Baita DJ, muito bom. Ele esteve aqui no Odense, não. Teve, teve. Eu não pude acompanhar ao vivo, mas eu fiquei sabendo e peguei alguns trechos. Tá, legal. Alguém ligou aqui para a direção do canal, pediu para fazer um comercial, para faturar, né? Alguém falou isso aí. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho volta o DJ Kadico, vou dar um toque aqui de duas festas aqui, fazer a galera que quer participar. Cara, amanhã vai ter uma festa lá do Paulo Ferrer, e os convidados, o TJ Winnie e o Léo Bayler, lá na Rua General, Argolo, número 627, no Bar da Vila. E a semana que vem, o Bar e Losche Boliche, dia 18, sexta-feira que vem, com o pessoal que vai fazer a festa lá na Tiburcio de Souza, 879, em São Miguel. E não esqueça que dia 19 tem Overnight, Túnel do Tempo, é isso? Túnel do Tempo. Legal. Vamos fazer eu rodar um comercialzinho rapidinho, já volto a direta aqui com o DJ Kadico. Vamos nessa. 5 de janeiro Produções, apresenta Information Society, única apresentação em São Paulo, Information Society. Em dezembro, dia 17, no Clube 33. E mais, na pista show, DJ Marque, DJ Akin, DJ Vadão e ainda Marcos Freitas, DJ Paulinho e DJ Scooby. E na pista Canal DJ, DJ Christian Pinheiro, Fábio San, MC Jack, Fukuda, Ricardo Silver, Alexandre Peixoto e Rodrigo Butchmann. Information Society, em dezembro, dia 17, no Clube 33, Avenida Paquembu 33, Barra Funda. Adquira seu ingresso antecipado a preços promocionais. Compre no site simpla.com.br, nas lojas Poderoso Timão, Vila Matilde e Ipiranga e na Embaixada Des Music. Information Society, única apresentação em São Paulo. Sexta-feira, é dia de Flash. Sexta, Flash. Canal DJ. Toda sexta, a partir das sete da noite, ao vivo, os DJs residentes e seus convidados, tocando o melhor de todos os tempos. Pra você curtir e dançar. Sexta Flash. É sexta, a partir das sete da noite, ao vivo e aqui. Você curte dance music? Ou pop? Ou ainda black music da década de setenta? De oitenta? Ou você gosta mesmo é de Flash House? Você é DJ ou colecionador? Então tem que conhecer a GroovenetRecords.com.br, a maior loja habitual com os melhores discos das décadas de setenta, oitenta, noventa e dois mil. Discos importados doze polegadas, LPs nacionais e internacionais, acessórios para DJs e muito mais. A sua loja com o melhor da dance music, do pop, da black music, do soul, da disco e muito mais, www.groovenetrecords.com.br.